Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Aí Cicidão, você tá vendo aí a família da Marcha, a família bonita. E até a terra. Todo mundo mandando um abraço pra vocês aí. Se você quiser, está indo sair em Janeiro. Já acabou, né? Agora eu vou tirar foto, hein? Beijo, Cicidão. Olha aí. Vizinho, olha ali no ó. Cheiro, olha ali cheiro. Ô, vai com um pouquinho demais. Gostando aqui. Um pouquinho demais, Cicidão. Vai tomar é da bunda de sua mãe? Grande... Essa é a bermациã. Tá caminando pra ficar foto. Valéado a foto. Tchau, tchau.